Namastê, sejam super bem-vindas para a nossa prática de hoje. Nós vamos fazer uma aula bem suave, bem tranquila. A intenção é que a gente trabalhe um pouquinho com a nossa Nathachakra. A aula dessa semana eu defini ela por causa de uma frase que eu li ontem, eu falei para vocês e eu quero que vocês reflitem e meditem sobre ela. É uma frase que eu achei muito bonita, ela tem uma profundidade muito grande, uma do Saibaba. A frase é essa aqui. Comece o dia com o amor, passe o dia com o amor, preencha o dia com o amor e termine o dia com o amor. Esse é o caminho para Deus. Tem uma frase que eu vi de um mestre e foi uma coisa que mexeu muito comigo quando eu li. Quando nós somos apenas filhos a gente tem uma percepção de como são os nossos pais. Quando você se torna pai muda completamente a sua percepção que você tem em relação aos seus pais. ou mais muitas vezes a gente não se vê bem com eles. Tem um mestre que ele fala que se a gente quer cumprir o amor de Deus, a gente tem que entender o amor que a mamãe tem pelo seu filho, pela sua vida. Que esse é o laço mais profundo de amor que a gente pode sentir. E que muitas vezes a gente só consegue sentir esse amor verdadeiro quando a gente se torna realmente paz. O seguimento do pai é um exemplo, porque muitas vezes o homem é muito mais focado no seu próprio ego, em suas buscas egoístas. Mas a mãe não tem uma coisa de ela se soltar, ela sair e dedicar a sua vida para o seu filho, para a sua filha. E só quem é mãe entende verdadeiramente o que é amor. E é esse amor que eu quero que vocês se conectem hoje. Feche um pouquinho os seus olhos. Procura sentar em cima dos seus isquios. Abre bem os seus ombros. Alinhe a sua coluna. Põe um lindo sorriso no seu rosto. Vai respirando bem profundo. E vai se conectando com a sua verdadeira natureza. Apenas sinta que a sua verdadeira natureza é abençoada, destemida e amada. Um nas mãos na frente do coração, em Anjali Mudra, nós vamos fazer três vezes o mantra. Om, Gan, Ganapataye Namahá. Pedindo a remoção de todos os obstáculos do nosso caminho. Nós vamos abrir com um om bem profundo. Inspira. Om, Gan, Ganapataye Namahá. O GAN GANAPATAYE NAMAH O GAN GANAPATAYE NAMAH Com bastante sombidade, desce sua mão sobre o seu joelho Procura manter seus ombros abertos, olhos fechados Nós vamos fazer três vezes o BRAMARIPRANAYAMA A respiração da abelha Eu quero que você inspire pelo nariz E você vai soltar o ar fazendo aquele som de imi contínuo Aquele hum Eu quero que você se conecte na região do seu coração Inspira Em 1 2 4 4 6 7 Conte a suavidade, vai descendo o seu queixo na direção da garganta Mantenha seu olho fechado, inspira pelo seu nariz e comece a desenhar um círculo com a sua cabeça para uma das laterais Inspira, vai levando a sua cabeça lá para cima, exala, vai descendo, fazendo um movimento sem pressa Liberando e soltando qualquer tensão do seu pescoço, da sua cervical Quando a sua cabeça chegar lá embaixo novamente Vai desenhar o círculo para o outro lado, com muita suavidade, sem pressa Deixando a respiração fluir com o movimento E relaxando Vai completando uma última volta Quando a sua cabeça chegar lá embaixo, vai cessando o movimento Traga o seu rosto de volta ao centro Mantenha a mão em cima do joelho Vamos desenhar três círculos com os ombros Inspira, leva o ombro lá na direção das orelhas Exala, abre, relaxando e soltando Toda e qualquer tensão dessa região Vai fluindo o movimento com a respiração Liberando e soltando Liberando e soltando Ótimo Vamos abrir os nossos braços Bem grandão Abre os seus braços Leva as mãos lá na frente Entrelaça os dedos e inspira Puxa para o seu coração Solta o ar pelo nariz Lá na frente Inspira, cresce E libera um super ar Sente que com cada ar que você solta Você vai para fora Toda a tensão dos seus ombros Na sua coluna Deixa cair para fora o estresse Mais duas vezes Abre o braço Inspira E uma última vez Ótimo Eu quero que você leve a sua mão direita Lá no giro esquerdo A mão esquerda vai lá para trás Torce dentro do seu eixo Vira o seu rosto lá para trás Fecha o seu olho Vamos fazer três brahmari pranayama A respiração da abelha E sente essa respiração fluindo Pela sua coluna vertebral Indo em direção à sua cabeça Inspira Pela sua coluna Suspita Tchau 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 Ótimo, com muita suavidade, vamos torcer para o outro lado, mantém a sua face relaxada, mantém a sua respiração livre e profunda, inspira pelo seu nariz. Lentamente, vem retornando ao centro, nós vamos fazer o Gandha Mudra, você vai abrir a sua mão esquerda, vai para o centro do seu peito, depois você vai colocar a mão direita, aí vai interlaçar os dedos e colocar as mãos sobre o coração, virem assim a palma da mão para você colocar as duas mãos no peito, isso, um pouquinho mais, Deus, para cima, isso, é mais ou menos como o símbolo da paz que a Globo fez campanha há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, o seu Mudra do Yoga é chamado Garuda Mudra, o Mudra da Águia, ele ajuda a equilibrar os dois hemisférios do nosso metabolismo, agora eu quero que você feche o olho e vai se concentrando nas sensações no centro do seu coração, esse Mudra ajuda a equilibrar o nosso metabolismo, ele traz um equilíbrio entre o descanso e a atividade, ele ativa todos os meus sistemas e ajuda a fazer os meus sistemas a funcionarem de modo adequado, Mantenha o seu olho fechado, vai respirando profundamente, se conectando com a sua verdadeira natureza e apenas sinta que a sua verdadeira natureza é abençoada, destemida e amada. Nós vamos fazer três vezes o mantra, Shivoham, 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 inspira, Shivoham, 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 Sh E nos conecta a um conhecimento sutil, que somos seres livres e limitados. Ele nos conecta com a nossa natureza. Lentamente pode soltar a úndria das mãos, relaxa o seu peito, respira uma vez bem profundo, sentindo como está a região do seu coração, mantendo os ombros abertos. Ótimo, vamos esticar as nossas pernas, estica uma perna lá em frente, estica a outra, lembre de puxar os iscos para trás, balança um pouquinho os seus pés, chacoalha, libera as tensões. Chacoalha bem, bate um pouquinho os joelhos. Vai ativando a circulação das suas pernas. Chacoalha bem, passe sem o movimento de bater. Vai desenhando um círculo lá com o seu pé. Vai trazendo o círculo para o joelho e para o quadril. Mantenha o seu olho fechado, coluna alinhada e sente que você está respirando através das suas pernas, soltando e liberando toda e qualquer tensão dessa região, fazendo os movimentos com bastante suavidade. Ao longo da aula, se você quiser fazer mentalmente o mantra, shivohan, 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 pode ir fazendo e repetindo. Vamos cessar o movimento e começar a desenhar para o outro lado esse círculo. A tradução literal desse mantra significa algo como eu sou shivohan. Embora geralmente a gente tente traduzir tudo ao pé da letra, os sentimentos que são invocados muitas vezes são muito mais importantes do que o sentido literal daquilo que está sendo dito. E quando a gente faz esse mantra, ele vai reestabelecendo a nossa autoconfiança, vai trazendo uma sensação de paz e harmonia para o nosso corpo, para o nosso metabolismo. Só mais duas voltas e eu quero que você levante mais o seu joelho do chão. Isso. Vai cessando o movimento, tomando bastante cuidado, nós vamos afastar as pernas, afastar dentro do seu limite, nós vamos fazer um pouco a postura da libélula, de fazer essa postura em cima da passada. Se vocês quiserem pegar e colocar o bloquinho na sua frente, pode colocar que a intenção é a gente vai caminhar com a mão para frente, caminha, 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 e aí você pode pôr um bloquinho em cima do outro para ficar mais alto, e vocês podem apoiar os cotovelos ou lá no chão ou em cima do bloquinho. Mantenha o pé apontando para cima, e aí desce. Desceu. Eu quero que você respire, levando atenção lá para o posterior da sua perna. Procura manter as pernas esticadas, sem dobrar o joelho, o pé apontando lá para a direção do céu, e vai respirando. Esse asana vai abrindo os isquios tibiais e o quadril. Ele ajuda a liberar qualquer tensão acumulada na região dos nossos quadris. Ele também ajuda a abrir muito as cadeiras. A gente não vai tentar fazer o organo máximo na aula de hoje, mas ele ajuda muito a preparar o seu corpo para fazer o organo máximo. Vânia, se quiser, pode por uns motivos um bloquinho, e pode trazer eles até mais perto do seu corpo. Isso. Fecha o seu olho. Vai relaxando a sua mente. Vai respirando. E vai sentindo alongamento acontecendo naturalmente pelo seu quadril. Leva um pouco de atenção. para o seu coração. E vai fazendo mentalmente. Shivoha, 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 Shivoha. Vamos fazer uma vez o Brahmari Pranayama. E agora eu quero que você sinta o Brahmari percorrendo a sua perna. Inspira. Ótimo. Vai desenrolando a sua coluna. Usa a ajuda dos seus braços para trazer as pernas para frente. Traga uma perna, depois traga a outra. Mantenha os braços um pouco do lado do seu corpo. Fecha o seu olho. Respira duas vezes bem no fundo. E vai sentindo a reverberação do Asana, da postura, pela sua perna. Sentindo como vai fluindo mais livremente o fluxo sanguíneo e energético por essa região do seu corpo. Ótimo. Chacoalha um pouquinho a perna para liberar as tensões. Chacoalhou. Chacoalhou. Muito bom. Fazer um movimento. A gente vai fazer um pouquinho de boletinha. Olha para os pés. Leva a mão lá no solo do seu pé. Abre bem os seus ombros e a gente vai balançar como se fosse um barquinho. Para um lado e para o outro. Balança. Massageia. Relaxa. Balançamos um pouquinho. Vai cessando o movimento. Mantenha os ombros abertos. E agora a gente vai fazer um movimento para liberar a tensão do quadril. Vai liberando, soltando. Vai imaginando que seus joelhos vão chegando cada vez mais próximos do chão. Tenta fazer a postura central. A gente vai entrar em cima do índio. A necessidade de ir em cima dos índios. Puxa o outro. Puxa o outro. Puxa o outro. Puxa o outro. E aí vai fazendo um movimento com bastante naturalidade. Sentindo que você vai abrindo mais o seu quadril. Exposição. E aí vamos fazer primeiro uma versão mais fácil. Depois a gente faz uma versão tão mais forte. pode manter o pé onde está você vai colocar as mãos no chão vai colocar um sorriso no rosto vai caminhar com um pouquinho mais para frente e vai segurar onde der aqui eu quero que você perceba que lá no seu sólho pélvico vai estar sentindo um alongamento e aí respira nesse alongamento vai controlando a sua respiração lembrando que você começa a controlar a sua respiração você também vai controlando a sua mente os seus sentimentos isso vai ajudando a você ganhar mais estabilidade mais confiança e mais presença se você começar a se autoestudar e prestar atenção em você mesmo você vai perceber que conforme esse amor vai mudando a sua respiração também vai mudando isso é algo extremamente natural e um dos remédios mais eficazes naturais e baratos que a gente tem para aprender a se autocontrolar é aprender a respirar aprender a respirar com qualidade com consciência devagarzinho caminha com as mãos para trás agora a gente vai projetar os pés um pouquinho mais para frente nós vamos passar as mãos por baixo da perna e levar a mão lá na sola do pé aliás no teto do pé daqui vocês podem permanecer aqui se vocês quiserem podem colocar um bloquinho aqui na frente para você soltar a sua testa em cima desse ponto e se tiver uma boa flexibilidade pode levar a testa lá no pé sem precisar do bloquinho pode deixar um pouquinho mais alto o seu bloquinho pode por dois ou por um pé pode por dois, não tem problema eu quero que você relaxe o seu pescoço relaxe a sua cervical sente bem a sua mão segurando o seu pé essa postura vai trazendo uma sensação de confiança de segurança não precisa se forçar para chegar lá embaixo a gente não está com a coluna tão bem aquecida para isso fecha o seu olho vai meditando no centro do seu coração e eu quero que você se concentre no mantra três vezes chivoham, 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 chivoham chivoham, 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 chivoham nós vamos fazer 3 brahma de pranayama inspira ativa o belezinho vai desenrolando a sua coluna estica um pouquinho a sua perna fecha o seu olho respira bem profundo dos pés até a sua cabeça vai sentir o seu corpo mais relaxado mais tranquilo nós vamos deitar de barriga para cima usa a ajuda das suas mãos para você se deitar puxa os joelhos contra o seu abdômen balança um pouquinho para um lado e para o outro massageando a sua coluna procura relaxar seus ombros vai relaxando a sua coluna devagarzinho coloque os seus pés no chão mantenha os joelhos afastados na largura do quadril expalma as mãos do lado do corpo abre bem a palma das suas mãos sente bem a estabilidade da terra na sua mão e vai trazendo essa estabilidade para o seu corpo e para a sua mente vamos fazer 3 vezes além da postura da ponte e eu quero que a hora que você estiver descendo você vai descer fazendo o brahma ali para a naiama inspira leva o abdômen lá para cima mais duas vezes liberando tudo e com que tensão da coluna fizemos 3 vezes solte os seus pés lá para baixo leva as mãos lá para cima alonga puxa 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 e solta um super ótimo solta um pouquinho os braços do lado do seu corpo fecha o seu olho expira uma vez bem profundo através da sua coluna vertebral expira mais uma vez expira mais uma vez deita de ladinho no seu tapetinho como se você estivesse deitado de continha pode pôr um braço em cima do outro se você se sentir mais confortável pode pôr os braços no meio das pernas sente a versão mais confortável para você ficar fique algumas respirações assim vai sentindo a paz a calma a tranquilidade no momento lentamente com a ajuda das suas mãos vem voltando para os quatro pôres aliás, vem se sentar depois a gente vai passar para os quatro pôres abre bem a palma das mãos alinha bem o seu pulso com o cotovelo e o ombro inspira leva os glúteos e a cabeça lá na direção do teto exala vai soltando o ar arredondando a coluna vai fluindo o movimento junto com a respiração nós vamos fazer cinco vezes fazendo com o Brahmari Pranayama e vai sentindo o Brahmari se desenrolando com a sua coluna inspira inspira sobre lá em cima humm 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 Inspira uma última vez, vê lá pra cima. Exalou, relaxa, não precisa descer. Nós vamos fazer o movimento do gato brincando com a lã. Eu quero que você inspire, abre o seu braço lá na direção do céu. Exalou, a gente vai mergulhar passando o braço por baixo do outro braço. E você vai virar o rosto pro chão. Solta esse cotovelo que tá dobrado pro chão. O braço que tá esticado, você pode se dar um alto abraço. E aí se solta. Relaxa. Pode soltar o cotovelo no chão. Relaxa um pouquinho a sua face. Vai respirando bem profundo. Imagina que você tá dando um abraço numa pessoa que você gosta muito. E sente que você vai mandando amor e carinho pra essa pessoa. Se você não quiser pensar numa pessoa, você pode pensar num animalzinho que você gosta. Você pode pensar em mais de uma pessoa. Mantenha o seu olho fechado. E vai mandando amor e carinho. Sentindo que você também vai recebendo esse amor e esse carinho. Tchau. 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 Mantenha o seu olho fechado Vai enviando bastante amor, bastante carinho Lembrando que o amor e o carinho que a gente envia A gente apenas multiplica, ele nunca diminui Se você quiser, você pode se concentrar Lá no centro do seu coração E vai fazendo shivohan, shivohan Shivohan, shivohan Shivohan, shivohan Shivohan, shivohan Lentamente Venha voltando para os quatro apoios Nós vamos fazer tudo para o outro lado Abre bem grandão, o outro braço lá para cima Expande o seu coração Exala, mergulha Faça esse braço por baixo do seu corpo Desce o cotovelo no chão Vai dando um alto abraço em você mesmo Feche o seu olho Vai respirando Vai mandando bastante amor, bastante carinho Vai sentindo que você também vai recebendo Esse amor e esse carinho Pode se autofazer um alto carinho Imaginando que você está mandando amor e carinho Para as pessoas que você mais ama Deixa o amor fluir Você pode pensar que você está falando para a pessoa O quanto ela é especial O quanto ela é importante O quanto ela é amada E vai mandando esse amor Esse carinho É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom Chivo-ha 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 Lentamente Vai soltando os braços Vai voltando Vai voltando para os quatro apoios Nós vamos fazer a postura do Tem lugar que chama de poop pose Que seria do cachorrinho Eu já vi no lugar que eles chamam de postura do coração derretendo O que nós vamos fazer? A gente vai manter os joelhos do jeito que estão A gente vai esticar os braços lá na frente E você vai soltar a testa no chão E vai permanecer aqui Se ficar meio desconfortável Você pode colocar o bloquinho na sua testa Para diminuir a distância do chão à sua cabeça Se sentir que a cabeça não está chegando no chão Coloca o bloquinho Bateia os seus braços esticados E vai sentindo o seu coração derretendo no chão Essa postura vai dissipando o estresse Vai abrindo o peito Alongando a coluna e os ombros Vai estimulando o seu Anathachakra Anathachakra Tchau 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 Se for possível, eu quero que você permaneça sentado um pouquinho na postura do diamante, que é essa aqui. Se for muito desconfortável, pode sentar com as pernas cruzadas. Se você quiser, pode colocar o bloquinho entre as pernas. Abra os seus ombros, feche um pouquinho os seus olhos. Respira, sentindo como está a região dos seus ombros, do seu coração. Sente o seu peito e o seu coração mais abertos. Sinta cada batida do seu coração. Sinta o seu peito e o seu coração mais abertos. Você pode imaginar uma luz azul, um azul celeste, que vai banhando todo o seu corpo, trazendo mais calma, trazendo mais tranquilidade. Perceba como está a sua respiração nesse momento. Vai deixando a sua respiração livre e profunda. Sinta que tudo está em paz no seu corpo, na sua mente. Lentamente. Vamos levar as nossas mãos no chão. Nós vamos passar para os quatro apoios. Nós vamos fazer uma variação da postura do pombo. A gente vai fazer a pombo deitada. Respeitando o seu limite. É uma postura que vai trabalhar bastante com o quadril. A gente vai fazer uma variação para acalmar bem a nossa mente. O que nós vamos fazer? Você vai pegar a sua perna esquerda e vai cruzar ela fazendo o número quatro. Na frente do joelho direito. A perna direita a gente vai esticar lá para baixo. Aqui, algumas variações. Se você quiser trabalhar mais o alongamento, você vai aumentar o ângulo desse quatro. Esse vai se sentir que ele fica bem intenso. Se você quiser trabalhar a versão mais suave, você vai levar o calcanhar lá na direção da virilha. E aí daqui, você vai descer com o cotovelo no chão. Do cotovelo no chão, pode soltar a testa. Cuidado para não descer de nariz que nem eu desci. Se o chão estiver muito longe, você pode colocar o bloquinho aí na sua testa. Procura relaxar os seus ombros. Procura relaxar seu pescoço. Vai relaxando a sua respiração. Vai sentindo que esse asana vai aliviando a tensão dos seus quadris, dos quadríceps e na lombar. Ele vai levando o seu corpo e a sua mente a um estado de paz e relaxamento. Se você quiser, você pode colocar um braço em cima do outro e a testa em cima. Pode colocar as mãos embaixo da testa. Ou pode colocar os braços lá para frente e a testa no chão. Escolha a versão mais confortável para você. Vai relaxando o corpo, relaxando a mente. Respirando. Sentindo que ao mesmo tempo que você trabalha o alongamento, você também vai relaxando mais e mais. Através da prática de yoga, você vai conseguindo adquirir mais saúde, mais bem-estar físico para o seu corpo, para os seus sentimentos. Você vai se tornando mais feliz. Você vai se tornando mais alegre. Você vai se tornando mais saudável. Você vai cultivando saúde. Você vai cultivando mais um corpo são e uma mente sã. Vamos fazer três brahma-ri-pranayama. E sente que esse brahma-ri-pranayama vai liberar toda a tensão do quadril, das pernas. Inspira. Inspira. Volta a subir o seu tronco. Dá um passo para frente com a perna que está lá atrás. Descruza a perna. Se você quiser, agora estica a perna esquerda. Dá uma chacoalhada lá para trás. Para você sentir a reverberação do asana. Estica. Chacoalha bem. Isso. E volta com o joelho no chão. Aí vamos cruzar a nossa perna direita. Estica bem a perna esquerda lá para trás. Sente se você quiser fazer a postura com o quadril mais aberto ou mais fechado. Sente com a versão mais confortável para você. Vai soltando o seu corpo. Vai relaxando. Se você quiser, pode pôr o bloquinho, uma almofadinha, para você ficar com o tronco um pouquinho mais alto. Eu quero que você não sinta a tensão nem no seu corpo nem na sua mente. Vai sentindo que a Mãe Terra vai puxando toda a tensão, toda a negatividade do seu corpo de volta para ela. E você vai aliviando a tensão dos seus quadríceps, da lombar, levando o corpo e a mente a um estado de paz e relaxamento. Então, vamos lá. Tchau. 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 Vamos fazer três Brahmari Pranayama. Inspira... Vai subindo o seu tronco. Dá um passo pra frente com a perna que tá lá atrás. Estica a sua perna direita lá pra trás e pra cima. Chacoalha pra liberar as tensões. Chacoalhou. Vem voltando a se sentar. Nós vamos fazer uma postura chamada Shashun Kassari, que é a postura da lebre. Ela limpa um pouquinho a postura da criança. Eu vou mostrar pra vocês, hein? A gente vai respeitar o seu limite. A gente vai ficar só um pouquinho nela. A ideia é que a gente vai descer com a nossa cabeça no chão. Vocês vão pôr mais ou menos essa região aqui, tipo onde a testa começa a curvar. E você vai levantar a mão no calcanhar. E aí você vai sentir que o fluxo sanguíneo vai pro alto da cabeça. Que vai ser nível 1. E se você conseguir, você vai... E essa parte é um pouquinho mais difícil. Não sei se vocês vão conseguir ou não. Também bastante cuidado. A gente vai levar o topo da cabeça no chão. Segurando o calcanhar. Aí a gente vai colocar o calcanhar aqui em cima pra debaixar um pouquinho. E fazer. Lembre de respeitar o seu limite. E os forçam. Essa postura vai ajudar você a entrar no estado meditativo mais profundo. E também ajuda a dissolver as neuroses que a gente carrega aqui em cima. Um neurônio super ligado no sistema nervoso. Como a gente vai fazer? Você vai dar a mão lá no calcanhar. E vai descer aqui. Aqui é o primeiro ponto da postura. Vê se você consegue colocar a sua mão lá no seu calcanhar. E aí respira três vezes bem profundo. Se estiver tudo bem pra você, você vai manter a mão no calcanhar. Vai esticar um pouquinho as pernas. E vai descer o alto da cabeça no chão. Se for muito difícil fazer essa variação. Vocês podem colocar as mãos no chão. Soltando o calcanhar. E colocando a cabeça no chão. Mas hoje a recomendação é fazer com a mão no calcanhar. E respira três vezes. Respirou três vezes. Volta o tronco em cima do calcanhar. Testa no chão. Solta os seus braços. Pra fazer a postura da criança. Escolha se você quer fazer com os braços lá pra frente ou lá pra trás. Eu quero que você relaxe. Se solte. Relaxa mais um pouquinho os seus ombros. Relaxa o seu pescoço. Relaxa a sua cervical. Vai sentindo a sua testa e a sua face. Relaxando contra o chão. Liberando qualquer tensão do seu corpo e da sua mente. Vamos fazer três bramari pranayama. Inspira. 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 Relaxe, relaxe, relaxe Vai relaxando mais a sua respiração Vai descansando a sua mente Vai descansando o seu sistema nervoso Vai se soltando e apenas sentindo Vai descansando o seu sistema nervoso Vai descansando o seu sistema nervoso Lentamente Vai desenrolando a sua coluna Vértebra por vértebra Deixe a cabeça ser a última a chegar Vai se sentando de uma forma bem confortável Mantenha um pouquinho seu olho fechado relaxando, vai respirando, percebendo como está a sua mente, como estão os seus sentimentos. Vamos fazer o Garuda Mudra novamente no nosso coração. Mantenha o seu olho fechado, vai respirando. Vai escutando o seu coração. Mantenha os seus olhos fechados, mantenha a sua coluna alinhada e vai escutando o seu coração batendo. Esse Mudra ajuda a gente a alinhar nossa coluna cervical, ele apoia o bom funcionamento da tireoide, ele melhora as nossas cordas vocais, ele libera a tensão do pescoço, da mangíbula, ele ajuda a equilibrar a sensação de repouso e atividade. Vamos fazer três vezes o Shivohan. Bem forte, bem intenso, sentindo a vibração sobre o seu corpo e a sua mente. Mais uma vez, inspira. Shivohan, 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 Shivohan. Mantenha os olhos fechados e apenas sinta. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Plantando profundamente as raízes, implantando profundamente esse mantra, que ele lembra sua verdadeira natureza, ele lembra da sua verdadeira responsabilidade de ser feliz, de ser saudável. É o seu direito de nascimento, traga esse lindo sentimento até você e vai se lembrando da sua verdadeira natureza. Eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou dourado. Vagarosamente, vai soltando mudrado as suas mãos, vai se deitando no seu tapetinho. Solta o seu corpo, se solta, se você quiser colocar o bolster embaixo do seu joelho, pode colocar para quem está em casa, pode pôr os pés em cima de uma cadeira. Procura virar as palmas das suas mãos para cima, afasta um pouquinho os braços, afasta um pouquinho as pernas do seu corpo. Vai se soltando, se você quiser, toca a ponta do seu dedo indicador com a ponta do dedão. Vamos fazer três bramari pranayama e eu quero que você sinta esse bramari levando embora toda a tensão do seu corpo. Vai sentindo que a mãe terra vai absorvendo toda a tensão, toda a negatividade do seu corpo, puxando de volta para ela. Inspira. Relaxe. Relaxe. Relaxe seu corpo. Relaxe seu corpo. Sua respiração, vai destrancando os dentes da sua boca, procura manter os seus olhos fechados, vai relaxando o seu corpo, vai relaxando a sua mente. Vai sentindo o alto da sua cabeça, relaxando, vai relaxando a sua fronte, vai relaxando as maçãs do seu rosto, vai relaxando a sua mangíbula, vai relaxando o seu pescoço, vai relaxando e soltando as tensões dos seus ombros. Relaxe o seu peito, relaxe o seu tórax, relaxe mais a sua respiração, relaxe a sua pele, relaxe seus músculos, relaxe suas juntas, relaxe seu corpo, relaxe sua mente. Vai se lembrando do mantra, shivoham, 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 e apenas relaxe-se, solte. Relaxe. 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 E vai ouvindo o mantra, siga o pão, siga o pão. Lentamente, vem voltando para o seu corpo, mexe os dedos das mãos, mexe os dedos dos pés, faz careta que nem criança, espreguiça bem grandão, alonga as mãos lá para cima, estica os pés lá para baixo e solta. Outra vez, alonga, puxa, 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 puxa e libera. E uma última vez, bem caprichado, alonga, puxa, puxa e solta. Ótimo. Dá um abraço no seu joelho, balança para um lado e para o outro. Tombe, cai para uma das laterais. Arriba os elogios no seu braço para voltar a se sentar. Muito obrigado a todo mundo pela presença hoje. Muito obrigado por terem praticado comigo. Vamos trazer as mãos na frente do coração. Fecha um pouquinho o seu olho, vai respirando bem profundo, sentindo que você vai absorvendo toda a energia boa da prática de hoje de volta para você. Do meu coração para o seu coração, gratidão por ter praticado comigo. Vamos fazer o mantra para fechar a aula. Inspira. Inspira. Oh. Shanti, shanti, shanti. Namastê Namastê, namastê, namastê Namastê Desejo que vocês tenham uma linda semana pela frente Carregando esse mesmo sorriso que vocês estão segurando E se Deus quiser, essa semana que vem Namastê Antes de fechar, na próxima semana A intenção da aula é ver se a gente trabalhar com essa postura aqui O cacasse A postura do corpo Então sejam preparados para essa aula bem legal